E olha que fez sucesso nos braços do Tião Carreiro Ela agora está de volta com um novo pagodeiro Viola linda, viola tem a marca registrada Nas mãos do rei do pagode brilhou firme na parada Mas ela ficou viúva tão triste e descansolada Agora está nos meus braços, novamente está casada Esta viola divina começou Nova jornada Viola que fez sucesso nos braços do Tião Carreiro Ela agora está de volta com um novo pagodeiro Viola nossa cultura é orgulho brasileiro Atravessando fronteiras foi tocar no estrangeiro Hoje ela é querida por esse mundão inteiro Uma bandeira hasteada pela raça de violeiro Eu também sou dessa raça e também sigo Nesse roteiro Viola que fez sucesso nos braços do Tião Carreiro Ela agora está de volta com um novo pagodeiro Viajo o Brasil cantando, levando felicidade Tocando minha viola com muita simplicidade Sou amigo dos amigos, eu não tenho falsidade Sou igual um saria quando canto em liberdade No meu peito fiz um trono pra viola Ser majestade Ser majestade